E aí, empresários do canal! Beleza, mano? Essa letra dessa paródia foi feita pelo canal Produzindo, mano! O link desse canal vai estar aqui na descrição, mano! Segue lá, se inscreva! Mano, e o mais da hora, ele também faz paródia, mano! Que é muito legal, mano! Então, vai lá, se inscreva no canal do cara que é muito bom, mano! Então, sem enrolação, vamos direto pra paródia! Aê! A vida de um bobrinho... É pobre! Não tem o que comer! O que eu vou fazer? É nóis, vizinho! Me esquece! Olha só! Sou pobre demais nessa vida Mas tô tendo é que me virar Problema é que não tem comida Quando chega a hora de almoçar Confesse, esse é o meu fim Várias contas atrasadas Se eu não arrumar dinheirinho Vai cortar a energia lá em casa Pega a pobreza, fio! Tô comendo só miojo Por isso que eu tô fraquinho Já faz tempo que eu tô tão magrinho Minha vida não é bacana Eu pego tudo com o vizinho Já faz tempo que eu sou tão pobrinho Tô comendo pão com ovo Por isso que eu tô fraquinho Já faz tempo que eu tô comendo só isso Minha vida não é bacana Eu vou pagar tudinho, tá? Te agradeço Obrigado meu vizinho Não esqueça Você é tão bonzinho Amo demais comer pizza Mas dinheiro não dá pra comprar Problema é que não tem comida Na minha casa o que eu vou jantar Só falo que eu vou dormir Pra ver se essa fome passa Eu preciso nem o pudim Mas isso não tem na minha casa Pega a pobreza, fio! Faz tempo que eu como ovo assado Cozido ou frito Já até enjoei de comer isso Não tinha nada pra comer Então fui pedir pro meu vizinho Ele não tava Acho que tinha saído Comparado com a minha vida Os mendigos daqui tão ricos E nem divido Um pedacinho comigo Quando eu faço churrasco Ninguém fica aqui comigo E vão tudo Pestejar com o mendigo E por cima Ainda não me convidam Ae! A vida de um pobrinho É pobre Não tem o que comer O que eu vou fazer É nóis vizinho Me esquece Olha só Sou pobre demais nessa vida Mas tô tendo